do 30º Conselho da SLB, a noite de hoje, conforme a nossa agenda de horários, está prevista para uma apresentação do sínodo e da paróquia. Nós vamos começar a apresentação com a orquestra do Colégio Consul Carlos Renault. Nossa saudação a todos os nossos jovens, adolescentes, crianças, também adultos de nossa orquestra do Colégio Consul Carlos Renault. Nosso agradecimento aos pais e mães que aqui estão. Dizer a vocês que vocês estão participando do evento máximo da Igreja Evangelica de Confissão Luterana no Brasil. que é o seu concílio, onde são decididos os caminhos futuros da Igreja, onde são feitas as análises daquilo que nós temos feito como missão. E o tema desse concílio está sendo comunidade missional, agora são outros 500. relacionando isso, então, aos 500 anos de Lutero. Quero aproveitar para a reforma. Quero apresentar a vocês, pais, o pastor-presidente da nossa SLB, o pastor-doutor Nestor Paulo Friedrich. Então, ele atua a partir de Porto Alegre, onde fica a nossa sede. E nós temos aqui os 18 pastores e pastoras sinodais de todo o Brasil e representantes de todo o Brasil. desde o Amazonas até lá no sul do Brasil, abaixo ainda de Pelotas. Então, pais e mães, muito obrigado pela disposição de vocês de trazerem seus filhos até aqui para estarem conosco para essa apresentação. Eu quero saudar ainda o seu Marcos Schleser, onde ele está. O seu Marcos, ele é o presidente da Fundação Luterana de Educação, que é, então, a mantenedora do Colégio Consul Carlos Renault. e o seu professor Otto Green, que é o diretor da escola. Eu pedi que os dois viessem até aqui, tivesse uma palavra também de saudação e apresentação para os nossos conciliares, para, então, depois termos a apresentação da orquestra num primeiro espaço dessa apresentação das questões paroquiais e do sino do Vale de Itajaí. Bom, boa noite a todas e a todos. É um imenso prazer e satisfação que a gente recebe vocês aqui. Uma pequena amostra do que fazemos no colégio. E manifestar também a alegria de Brusque poder, mais uma vez, sediar esse encontro. Então, para nós, é uma honra, e para nós do colégio, certamente também. Infelizmente, eu estive fora esses dias, voltei só agora no fim da tarde. Então, vamos ver se amanhã a gente também consegue acompanhar alguma coisa e estar com vocês em algum momento. Bem-vindos todos. Boa noite a todos. Com alegria que nós estamos participando desse trigésimo concílio. Cumprimentar o pastor Nestor, o pastor Breno também, demais pastores e conciliares. De uma forma carinhosa e especial aos nossos pais convidados. E aos alunos e alunas que vão dar a sua contribuição para brilhantar essa noite, uma noite cultural. E, de uma forma especial, também, ao nosso regente, o professor Marcelo. Gostaria de apresentá-lo. Professor Marcelo, por favor. O professor Marcelo está diante desse grupo de trabalho. Uma escola de qualidade, ela depende de professores de qualidade. Seja na área pedagógica, ou seja nas atividades extracurriculares, como é o caso da música. Então, o professor Marcelo tem no seu grupo o professor Tiago. O professor Tiago, a professora Tatiane, o professor Stoll. Está aí já? Está lá. A professora Nadiara e o professor, desculpa, o professor Fernando, da bateria, lá no fundo também. Esse é o corpo docente que tem, ao longo da semana, o compromisso de levar aos alunos, de motivar os alunos, aquilo que no início nem sempre é tão fácil, mas que depois se transforma num grande espetáculo, quando eles, de fato, tocam. Então, para a nossa alegria, esse corpo de professores, ele faz esse belo trabalho, eu sou suspeito para falar, vocês vão ter oportunidade de assistir, mas que tem participado nos eventos regionais, que tem participado no evento nacional também da Rede Sinodal, aliás, cumprimentar o professor Rubem também, que é o diretor executivo da Rede Sinodal, e dizer da nossa satisfação em poder, nesse momento, também trazer a nossa contribuição, como escola confissional, ligada à Rede, participando já há um bom tempo, mas esta é mais uma das atividades que a escola busca desenvolver com qualidade, da mesma forma como o seu trabalho pedagógico. O Colégio Consul tem hoje 1.100 alunos, é uma das escolas que tem, ao longo dos anos, tido um bom desempenho no Enem, em termos de aprovações nos vestibulares, na Universidade Federal, nas universidades aqui da nossa região, e atualmente é a melhor escola de Brusque, o Enem mostra isso, na região nós somos o segundo, e na Rede Sinodal também nós somos a segunda melhor escola. Então, como eu disse, uma escola de qualidade se faz com profissionais de qualidade, e a gente busca trabalhar isso junto ao nosso corpo docente. E eles, como eu disse, eles têm esse compromisso de fazer com que essa garotada, essa criançada, possa aproveitar os bons momentos da vida escolar, eu acho que todos têm boas lembranças da vida escolar, e fazer com que ela possa ser alegre, por meio da música, que ela possa representar a vida, também por meio do teatro, por meio da língua, por meio do esporte, então, tornando a vida mais agradável e prazerosa. Isso que nós entendemos que, de fato, é preparar uma pessoa para se tornar um cidadão digno, ético, que possa fazer a diferença na sociedade. Pensamos, né, pastor Breno, que não seja apenas mais um que encerra, que conclui, lá no terceiro ano do ensino médio, mas os nossos alunos saem de lá com uma incumbência, isso eu sempre digo para eles, que eles façam diferença onde estão. Seja na música, seja no teatro, seja nas línguas, no esporte. Como alunos do cônsul, eles têm esse compromisso. Nós buscamos, dentro do nosso trabalho, dar essa condição. Pode melhorar? Pode. A gente sempre tem isso como compromisso também. O Sr. Marcos é um grande apoiador, em nome da fundação, ele busca dar as condições para que a gente possa fazer isso. E a gente tem tentado. Não é aquilo ainda que a gente gostaria, mas estamos trilhando esse caminho com o objetivo de fazê-lo, de fato, corresponder àquela expectativa que os nossos pais têm. E as crianças podem, de uma forma, mostrar isso para nós. Obrigado a todos. Então, assim que também esse concílio, conciliares, orem por essa escola para que, de fato, essas crianças não sejam só mais uma, mais cidadãos e cidadãs cristãs dentro desse mundo. Maestro, batuta é sua. Bom trabalho. Boa noite. Boa noite. A primeira peça que a orquestra vai executar é Castelo Forte. É um arranjo um pouco mais sinfônico, um arranjo um pouco diferenciado. Boa noite. Amém. 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 A segunda música será Ele Exaltado, participação da professora Tatiane. Amém. 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 E o Senhor, sua verdade é mais sempre emimor, terra e céu glorifique em seuкоства, Ele é exaltado, o rei exaltado, o céu é o céu, ele é o Senhor, sua verdade vai sempre em nós, terra e céus, glorifica em seu santo nome. Ele é exaltado, o rei exaltado, o rei exaltado, o céu é o céu, ele é exaltado, o rei exaltado, o céu é o céu, 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 o céu é o A próxima música é Agnus Dei, participação da professora Tatiana novamente. A próxima música é Agnus Dei, participação da professora Tatiana. A próxima música é Agnus Dei, participação da professora Tatiana. A próxima música é Agnus Dei. A próxima música é Agnus Dei, participação da professora Tatiana. A próxima música é Agnus Dei, participação da professora Tatiana. Agnus Dei, participação da professora Tatiana. A próxima música é Agnus Dei, participação da professora Tatiana. 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 Amém. 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 Essa é uma canção de amor, veja onde está o seu coração, coloque-o na palma da É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais duro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade, passado não volta, futuro não temos e hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Vale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta, irmã. Essa é uma canção de amor, veja onde está o seu coração, coloque-o na calma da mão. É preciso ofertar o amor mais sincero, o sorriso mais duro e o olhar mais fraterno. O mundo precisa saber a verdade, passado não volta, futuro não temos e hoje não acabou. Por isso ame mais, abrace mais, pois não sabemos quanto tempo temos pra respirar. Por isso ame mais, vale mais, ouça mais, vale a pena lembrar que a vida é curta demais. Durante essa semana no ensaio, eu perguntei pra eles, então, a gente tinha optado já essas duas primeiras músicas e eu deixei por escolha deles escolher a terceira e eles escolheram do lado de cá. Se a vida precisa dar um dia de segunda cinta e o tempo te ensaca devagar Põe o teu melhor destino e a teu sorriso vem pra cá, vem pra cá Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de prova Do lado de cá, meu piso tranquila e o meu corpo dança sem parar Do lado de cá, do lado de cá Do lado de cá, tem música amigos e alguém para amar Do lado de cá 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 A vista é bonita, a maré é boa de prova Do lado de cá Do lado de cá Do lado de cá A maré é boa de provar Do lado de cá Eu vivo tranquila E o meu corpo dança sem parar Do lado de cá Tem música, amigos e alguém para amar Do lado de cá Do lado de cá Do lado de cá A orquestra vai fazer a última apresentação Com participação do coro Agradecemos a oportunidade Agradeço ao pastor Edélcio pelo convite Esse é um pouco do nosso trabalho desenvolvido Com a parte da música dentro do Colégio Cons Se não for pedir muito, quem sabe Eu pediria, pastor Nestor Que como forma de gratidão E também de demonstrar o desejo da igreja Para com essas crianças Que ao final da última apresentação O senhor concedesse A bênção de Deus a essas crianças A esses jovens que vieram tocar para nós Podemos encerrar assim, então Depois de última apresentação deles Obrigado Agradeço ao pastor Edélcio pelo convite 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 Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu queria dizer que é muito legal poder reencontrar vocês. Nós estivemos juntos em Lajeado. É isso? Um corse muito, muito legal. E a vocês, meninas, que coisa linda. Muito, muito obrigado. Nós queremos pedir que nosso querido Deus, ele possa cuidar de vocês, abençoar a caminhada de vocês, o trabalho bonito e a mensagem bonita que vocês trouxeram para cada um, para cada uma de nós nesta noite. Que a bênção de Deus, ela seja com vocês, acompanha vocês e continue impulsionando vocês a cultivarem a música que é uma forma muito bonita de nós levarmos a mensagem de Deus para este mundo que precisa exatamente da música que nos traz alegria, esperança e muito conforto. Amém. Então, meus jovens, muito obrigado. Obrigado aos pais, muito obrigado. Aqueles que puderem ficar conosco, nós são bem-vindos, ficamos felizes. Os que não puderem esperar, nós ainda temos mais uns 40 minutos de programação, 30, 40 minutos. Aqueles que não puderem ficar conosco, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Amém. 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 De um pouco do trabalho da União Paroquial, da Paróquia Bom Pastor e do Sino do Vale de Itajai, convidar para que venham aqui na frente os colegas, pastores e a pastora que trabalham aqui. Quero convidar da paróquia Bom Pastor, o pastor Edel. Bom, venham todos aqui, eu apresento vocês. Pastor Cláudio, por favor. Então, estão aqui os colegas pastores e a colega pastora que acolhem como união paroquial e como paróquia Bom Pastor o trigésimo concílio da igreja. São pastores aqui, o pastor Edelcio e o pastor Cláudio, aqui dessa paróquia. Na paróquia Martí Lutero, o pastor Roland Brighamann e a pastora Aline Stivers, que está de licença, por enquanto, afastada por motivo de doença. Ela deverá dar à luz a sua menina agora no... Não, ela está, na verdade, está afastada por doença porque ela teve descolamento de placenta. Então, ela ficou afastada há três meses. Isso é doença, não há gravidez. Os médicos, então, pediram que ela ficasse afastada por doença daí. E depois, então, entra a licença-maternidade. Desculpem, então, só para esclarecer. A pastora... E aí, está substituindo a pastora Aline e o pastor Werner Bruncken, que foi durante muitos anos pastor aqui e agora mora aqui como pastor emérito. Da paróquia Unidos em Cristo, o pastor Hilton Gorris. E é também ministro lá, o diácono Cleomar Rash, que não pôde vir hoje à noite, mas está conosco aqui, direto. Vocês certamente já ouviram aqui. E a pastora Cristiane Plautz, ela trabalha na União Paroquial, onde faz, desenvolve um trabalho de visitação nas três paróquias. Eu quero passar, então, a palavra para o coordenador ministerial aqui da paróquia, o pastor Edelcio, para que diga, em nome do grupo, palavras de saudação. Bem, é uma alegria, uma satisfação, uma vaidade nossa recebê-los aqui nesse trigésimo concílio. Foi muito corrido e tudo muito preparado, com muito amor e carinho. Espero que vocês estejam se sentindo bem acolhidos. Então, esse é o nosso propósito aqui da União Paroquial. É grato rever colegas e rever lideranças, igreja unida nesse bem comum, nesse caminho que aponta para essa relação de cuidado. Então, nós somos gratos e nos alegramos muito com a presença de cada um de vocês aqui. Muito obrigado. Obrigado, colegas. E agora, nós temos dois pequenos vídeos, um deles falando da União Paroquial e da paróquia. Então, para esse primeiro, eu quero convidar o presidente da União Paroquial, Christian Fuchs, que é conciliar, é conselheiro do sínodo, junto à ISLB, ao conselho da ISLB, e o Cumbéca, o Sérgio, que é o presidente aqui da paróquia. O Christian é o presidente da União e o Sérgio é o presidente da paróquia, para que eles também tragam a saudação. Vem aqui na frente. Não te esconde lá. Eles não vão falar muito, porque já disseram um pouco no vídeo, mas acho que é importante dizer uma palavra. É que eu também, eu já vi que aqui no concílio tudo é controlado o microfone. Não tem muito tempo para tudo. É comigo ou com... Eu fiz um jornal aqui, não sei. Eu... Eu escrevi alguma coisa aqui, mas é 45 minutos, não tem problema. Então, tudo tranquilo. Bem, em nome de todas as pessoas, dos diversos grupos de nossas comunidades luteranas em Brusque, expressamos nossa alegria em hospedarmos o 30º Conselho da ISLB. Esta alegria nós experimentamos pela primeira vez, de 18 a 23 de outubro de 1988, ao hospedarmos o 16º Conselho da ISLB aqui em Brusque. A ocasião em que o meu saudoso pai, Otto Kuhlmbeck, era o presidente da antiga paróquia evangélica de confissão luterana em Brusque. E o pai do nosso pastor sinodal, o pastor Breno, era o vice-presidente da paróquia. Não sei se o senhor sabia, mas... É... Somos igreja que diz aqui você tem lugar. Somos igreja que está a serviço do reino de Deus. Nesse sentido, tem sido uma experiência gratificante colocar nossa casa à disposição desse Conselho, pois entendemos que, desta forma, nos engajamos, envolvendo muitas pessoas de diversos grupos por uma igreja missional. Testemunhamos o quanto nossos membros prontamente atenderam com alegria a disposição voluntária para servir a igreja nesses dias. resumo nosso sentimento com palavras do hino HPD nº 417, escrito pelo pastor Cláudio Kupka. Igreja que serve, serve. Igreja que prega, vive. Não serve a si mesma, mas é parceira do Deus Salvador. Nosso fraterno abraço a todos. Leve o nosso carinho às suas comunidades. Nosso obrigado. Bom, uma boa noite a todos. Vocês já me viram circular por aqui, eu faço parte do Conselho da Igreja e sou presidente da nossa União Paroquial. Estou finalizando o meu mandato, como o Sérgio também, final deste ano. e foi um grande desafio para mim assumir a União Paroquial de Brusque. Um jovem, muita gente acha que eu sou jovem, mas eu estou chegando aos 40, e assumi a União Paroquial. Eu fui secretário do Conselho Sinodal também, e representei minha paróquia no Conselho Sinodal. Eu não sou desta paróquia, eu sou da paróquia Martim Lutero. Aqui em Brusque nós estamos em três paróquias. Paróquia Bom Pastor, que é aqui no centro. Paróquia Martim Lutero, que são comunidades ao norte e comunidades no município vizinho de Guabiruba. Então, é Santa Terezinha, Bateias, que é a sede da paróquia. Em Guabiruba, comunidade Lorena, Rolstein, e um ponto de pregação no Rio de Janeiro. E a outra paróquia, ao sul, que é a paróquia Unidas em Cristo, que temos a sede em Paquetá, comunidade Paquetá. Dom Joaquim, que foi a primeira comunidade, se eu não me engano, fora do centro de Brusque. Santa Luzia, Clara Iba, que já é no município vizinho de Nova Trento. Estamos lá em Nova Trento, na casa de Madre Paulina, a poucos quilômetros de Madre Paulina, do santuário de Madre Paulina. E o ponto missionário de São João Batista, que este ano, a partir deste ano, recebe recursos da campanha Vai e Vem Nacional. Então, a União Paroquial é um órgão criado, há um tempo atrás, o Sérgio, acredito que participou da criação da União Paroquial. Ela integra, então, as três paróquias, o Colégio Consul Carlos Renaud, através da Fundação Educacional Luterana, e o Hospital Evangelico e Maternidade Consul Carlos Renaud, a qual, hoje, nós, por um trabalho, repassamos o hospital para a iniciativa privada. Estamos ainda trabalhando em cima disso. E vocês viram, notaram, que aqui em Brusque tudo tem nome de consul. Consul Carlos Renaud. A avenida é Consul Carlos Renaud, o colégio, o hospital, o outro hospital. Só para dizer, o consul, ali na frente até tem uma placa, foi um membro dessa comunidade, a qual o pastor Lindolfo ainda falou ontem, que ele fez o sepultamento do consul. Um visionário, um grande empresário e um grande doador de nossa comunidade brusquense. Então, essa é a nossa União Paroquial. Em 2014, quando nós estávamos, eu participei da primeira vez como conciliar em Rio Claro, o sino do Vale do Itajaí, nós conversando lá, se lançou naquele dia, o Sr. Rubens, está o Sr. Rubens, está ali, Sr. Rubens, presidente do Conselho Sinodal, representante também no concílio. Vamos lançar o Vale do Itajaí para receber o concílio. E ele foi lá e disse, nós queremos fazer. E trouxemos isso para o sínodo, tínhamos três opções, que seriam Bonaire Camboriú, Blumenau e Brusque. Em visto das outras duas cidades estarem ligadas em virtude da Oktoberfest, Blumenau, ninguém consegue hospedagem. E Balneário Camboriú é outra opção, quem não consegue Blumenau vai ao Balneário, então, sobrou Brusque. E eu trouxe essa proposta ao Sérgio, numa noite, viemos aqui, antes conversamos lá na União Paroquial, e eu disse, Sérgio, tem um desafio aí, trazer o concílio para a Brusque. E aí surgiu e lembramos que o pai dele foi o presidente em 88. Então, lançamos esse desafio, o Sérgio prontamente aceitou, trouxe a sua diretoria e hoje estamos aqui, recebendo a todos vocês. Com grande alegria, estamos aqui. É bastante trabalhoso e eu quero, nesse momento, fazer um agradecimento em nome da União Paroquial e, se o Sr. Rubens me permite, também, em nome do sino do Vale de Itajaí, agradecer ao Sérgio, à Paróquia Bom Pastor, ao Presbitério, aos pastores aqui desta paróquia, que aceitaram o desafio de trazer este concílio para cá, o 30º Conselho da SLB. Juntamente com a União Paroquial com a União Paroquial. Tá bom. Depois, ele está dizendo que juntamente com a União Paroquial. Claro, também tenho que agradecer aos demais pastores que trabalharam, as nossas duas paróquias que trabalharam também hoje, foi a Paróquia Unidas em Cristo, amanhã a Paróquia Martinho Lutero com o cafezinho, o café, o lanche, e também ao grupo de homens, a Lelute, que assumiu na segunda-feira, desculpe, na quarta-feira à noite o Cachorro Quente, o grupo Despertar também, que esteve conosco na quarta-noite no coquetel e várias outras pessoas que também estavam. E um agradecimento também especial ao nosso cozinheiro, que é o cozinheiro oficial aqui da comunidade. não só da Bom Pastor, mas de algumas outras comunidades aqui de Brusque, ele faz a comida. E eu falo em nome do Valdir e sua esposa Marli, também um agradecimento. Mas, em nome do Sérgio, eu cumprimento e dou os parabéns e agradeço em nome da União Paroquial e do Conselho Sinodal e do Sino do Vale do Itajaí pelo apoio e pelo trabalho realizado. Obrigado, Sérgio. Muito obrigado. Agora, o pastor Breno teve que se ausentar um pouquinho, então, nós vamos apresentar um pouquinho de Brusque, só para vocês terem uma ideia. Então, Brusque foi fundada em 1860 por imigrantes alemães e hoje é uma cidade berço da fiação catarinense do Vale do Itajaí. E hoje é nosso Brusque. Brusque é uma das dezenas de cidades do Vale do Itajaí. Herdeira da colonização alemã e italiana, carrega traços culturais, arquitetônicos e religiosos típicos de localidades da Europa. Junto com os primeiros imigrantes há 156 anos, também veio a vivência cristã de evangélicos luteranos. Atualmente, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, em Brusque, contribui diariamente para a espiritualidade da população, com o desenvolvimento da educação e com a manifestação cultural, deixando características da identidade e do legado do reformador Martim Lutero. A missão da ISLB em Brusque é a missão de uma igreja histórica, uma igreja que nasce junto com a cidade em 1860. O templo está no mesmo lugar há praticamente 120 anos. Todas as vezes que a Igreja Luterana se pronuncia, seja pela pregação, seja pelos seus posicionamentos junto à sociedade, ela tem uma credibilidade muito grande, porque é uma igreja que se fundamenta no Evangelho, transmite uma palavra séria, uma palavra sóbria. A nossa missão é ser realmente testemunha do amor de Deus junto às pessoas que aqui vivem. Hoje, Brusque congrega três paróquias, dez comunidades com mais de seis mil membros. No centro da cidade encontra-se a Paróquia Bom Pastor. Na parte norte, a Paróquia Martim Lutero e ao sul, a Paróquia Unidos em Cristo. Nós, ministros e ministras da Igreja Evangelica de Confissão Luterana no Brasil, aqui em Brusque, temos motivado pessoas a se engajarem nos trabalhos comunitários, motivando orientadores e orientadoras para o trabalho no culto infantil com as nossas crianças, motivados nossos adolescentes para que, depois do ensino confirmatório, também se envolvam nos grupos de jovens, levado nossos jovens para retiros, acampamentos, programações a nível de sínodo e também a nível ISLB. Trabalhos com senhoras da UASI, grupo de mulheres, trabalho com casais, trabalho com homens na Legião Evangelica, também motivando pessoas para se envolverem nos grupos de canto, corais de nossas comunidades. Assim, então, temos tentado atuar enquanto ministros e ministras de nossa Igreja aqui em Brusque. Além dos trabalhos regulares, também tem-se a preocupação com a missão da Igreja em novas áreas, através da comunidade missionária de São João Batista. No município de São João Batista, capital catarinense do Calçado, recentemente foi formada a comunidade literana que atualmente conta com o auxílio da campanha de missão Vai e Vem e lá também temos um ministro ordenado que atende, então, a comunidade, que visita as famílias que têm vindo de diferentes regiões, principalmente da região do Calçado, do Rio Grande do Sul. Assim, também tentamos fazer frente à necessidade missionária lá naquela cidade. A União Paroquial de Brusque vem para somar e unir o trabalho de missão na vida das comunidades e paróquias. Como ênfase na União Paroquial, nós temos o trabalho de visitação a pessoas enfermas e esse trabalho acontece nos hospitais e também em visitas a lares. Temos equipes de visitações que são capacitadas para que possam com toda formação e amor, já que visitação é um ato de amor, possam acolher, amparar pessoas que se encontram em fragilidade e sofrimento. Muito ainda se quer olhar para frente e muito se tem para contribuir com a cidade de Brusque. A ISLB é uma igreja responsável e preocupada com o meio em que está inserida, estimulando a vivência plena do Evangelho de Jesus Cristo, promovendo a paz, a justiça e amor. As paróquias e comunidades buscam e nos perguntam de que forma fazer esta missão e para isso acredito que o Conselho estará trazendo subsídios para que possamos trabalhar de uma forma adequada para buscar essas pessoas que estão afastadas, essas pessoas que estão afastadas do convívio da comunidade, essas pessoas que estão afastadas do viver com Cristo. A sociedade brusquense nos cobra uma participação efetiva dentro da sociedade e com esses subsídios que acredito que esse Conselho trará, conseguiremos fazer esse belo trabalho de missão junto à nossa comunidade brusquense. É com muita alegria que a comunidade de Brusque, Paróquia Bom Pastor, recebe novamente mais um concílio da ISLB aqui em nossa cidade. Tanto a diretoria como a comunidade em geral, nossos pastores estão honrados por escolherem Brusque para esse encontro. Quero nesta oportunidade desejar a todos vocês que se sintam em casa em nosso meio, que vocês possam sair daqui carregados de muito amor, de muita alegria, muita felicidade, que é isso que nós desejamos a todos vocês. Tenha uma boa estada, muito obrigado. Agora convido o seu Rubens Obrich, presidente do Conselho Sinodal do Sino do Vale de Itajaí, para também trazer a sua saudação antes do filminho do Sino também. E aproveitar para agradecer, Tobias, muito obrigado por todo esse trabalho, desses documentários que você dirigiu aí, também alguns dos que foram apresentados durante a palestra de ontem à tarde. muito obrigado. Boa noite a todos, novamente. Eu não poderia deixar de, mesmo que nós estamos já há três dias do Conselho, fazer uma saudação a vocês, nossos amigos de alguns anos já de encontros aí por esse Brasil, e dizer que, para o Sino Vale de Itajaí, pela nossa presidência, a nossa diretoria, é uma honra ter vocês aqui em Brusque. É uma honra nós podermos receber vocês em uma das paróquias do Sino Vale de Itajaí. Então, mesmo já passados três dias, eu quero fazer essa saudação, mesmo dando boas-vindas para um final de semana, vamos dizer assim, sábado e domingo, então. E muito obrigado pela amizade de vocês, que a gente teve durante esses anos todos, também estou esse ano em uma final de gestão, mas com possibilidade de renovação, então a gente muda de cadeira e vamos ver o que vai acontecer. Mas eu quero agradecer essa amizade que a gente teve nesses anos todos com vocês. Falando do Sino Vale de Itajaí, depois no filme vai passar um pouquinho, a preocupação da diretoria do Sino Vale de Itajaí são sempre duas, a parte administrativa, que vai ser colocada um pouquinho ali. E a outra parte que nos preocupa bastante, foi debate até aqui entre nós, nas câmaras, a questão da comunicação. Nós vemos a comunicação como um pedaço que falta acrescentar dentro do Sino, dentro da nossa própria igreja. O Sino Vale de Itajaí tem dois fortes, nós, na mídia, chamamos isso de canhão, porque ele coloca para fora. Primeiro, queria dizer que o Sino tem contratado Tobias Matis, nosso jornalista, quase que tempo integral dentro do Sino, para fazer as matérias do Sino, e ontem o pastor Arnildo colocou o jornal Caminho. Esse é um jornal que está à disposição do Sino, para as notícias que o Sino quer divulgar. E outro órgão que está à disposição do Sino, e isso nós usamos bastante, é a emissora de rádio. E isso, até para tranquilizar o pastor Nestor, nós, há 11 anos, ficamos em rede nacional da emissora Antena 1, e a partir do dia 13 de julho, nós deixamos a rede Antena 1, por entender que estávamos muito engessados com informações da região, nós não conseguimos colocar notícias locais, e decidimos sair, então, e organizar uma emissora local novamente. Fizemos uma pesquisa na praça, na mídia, e fomos pesquisar, e chegamos à conclusão aquilo que os jovens nos apresentaram ontem. Os jovens estão crescendo. Então, esta união que está sendo, a partir do dia 13 de julho, é uma união com uma programação destinada aos jovens. E nós estamos, continuamos, já desde a época da Antena 1, agora como união, trazendo o, conversando com você, um olhar para o vale todo dia de manhã. Aos domingos, nós temos, das 7h30 em diante, a programação do sino do Vale Itajaí, transmissão do culto alemão, transmissão do culto em português, todo domingo, em paróquias diferentes da região do Vale Itajaí. E colocamos à disposição das nossas paróquias todas as festas que querem divulgar, nós fizemos isso gratuitamente, não cobramos nada, os cultos também são gratuitos, não cobramos nada. Então, a igreja, na verdade, não gasta um centavo com a emissora. É essa a colocação que eu queria fazer, que são dois pilares importantes que eu entendo dentro do sínodo, que é a parte de comunicação, que o Tobias está sempre à frente disso, e a parte administrativa, que depois o próprio vídeo vai falar um pouquinho. Obrigado, e mais uma vez, obrigado pela amizade que a gente tem nesses anos todos aí. Um é o jornal, o outro é a rádio, não é o Tobias. Eu queria, antes da apresentação do pequeno filme, agora sobre o sínodo, dizer que ao final vocês vão receber dois presentinhos, um por parte da paróquia Bom Pastor, que é uma linda toalha. Tem que explicar a toalha? Quem vai explicar a toalha? Depois, então, explica. Pastor Cláudio, é para o senhor explicar aqui a toalha, pastor Cláudio. E, da parte do sínodo também, vocês vão receber um pequeno mimo, um singelo mimo, que é a nossa gratidão por ter acolhido vocês aqui em nosso sínodo. Explico, rapidinho. A toalha é produto brusquense, da tecelagem, das nossas indústrias de tecelagem brusquenses, da indústria Apple. Apple é uma indústria de toalhas, bem famosa, espalhada por todo o país. E essa toalha tem, de um lado, o símbolo da ISLB, e, do outro lado, a logo, a igreja, que virou o logo, dos 150 anos da presença da igreja luterana em Brusque, que é a igreja. Então, quando vocês usarem a toalha, se vocês pendurarem ela, de um lado, vai aparecer, em baixo relevo, a igreja, e está escrito aqui, paróquia, não, igreja evangélica luterana Brusque Santa Catarina, e virando, para o outro lado, o símbolo da ISLB. É um carinho que nós entregamos para vocês. Forma de dizer, muito obrigado, que vieram. E, da parte do sínodo, vocês vão ver, depois nós mandamos confeccionar uma bolacha com o símbolo do sínodo Vale Itajaí. Muito bonita e muito gostosa também. Nós vamos fazer assim, vamos passar o vídeo, Erli, não te vejo, e, logo depois do vídeo, então, a gente já vai passar diretamente para a oração da noite, pode ser, Erli. Logo depois do vídeo, então, já passamos diretamente para a oração da noite. Deixo aqui, mais uma vez, o meu agradecimento a todos os que se envolveram, Sérgio, para a realização desse concílio. Pediria, sim, que os conciliares, de fato, dessem um abraço nessas mulheres, nesses homens que estão ali servindo a gente. Eles têm vindo falar comigo da grande alegria deles de estarem fazendo esse serviço voluntário em favor da sua igreja. muito obrigado pelo carinho, aqueles cafezinhos que as OAS estão fazendo, é algo extraordinário. Eu só queria dizer a última coisa. Na reunião dos sinodais e presidentes e tesoureiros, eu disse que Brusque estava se preparando muito bem, queria ter comida muito boa, e eu vou dizer, eu não menti. Tenho dito. O sinodo Vale do Itajaí é um dos 18 sínodos da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Localizado no estado de Santa Catarina, compreende a região do Vale do Itajaí. 86 comunidades formam 32 paróquias, divididas em 5 áreas geográficas para facilitar a comunicação, o desenvolvimento das atividades e a missão da Igreja. São mais de 85 mil pessoas, atendidas por centenas de colaboradores, entre ministros e ministras e lideranças. A missão do sinodo Vale do Itajaí é estar a serviço de nossas comunidades, paróquias, uniões paroquiais e de nossos ministros e ministras para que a missão lá nas nossas bases aconteça. Missão essa de pregar o Evangelho, chamando pessoas ao discipulado de Jesus Cristo. E esse serviço, esse apoio, acontece de algumas formas, com algumas frentes. A primeira dela, que deve ser citada, é a área da formação. Desde o início da existência do sinodo Vale do Itajaí, temos como lema formação como caminho para a missão. por isso, o sinodo Vale do Itajaí conta com uma assessoria de formação e edificação de comunidades, para que, através dessa formação, pessoas se sintam capacitadas a fazer missão em suas comunidades. Também, o cuidado ministerial, cuidado a nossos ministros e ministras, para que eles façam, cumpram sua missão com muita alegria e satisfação. Também, o apoio administrativo às nossas comunidades e paróquias. E, por fim, a busca pela unidade e pelo intercâmbio, pela troca de experiências, através de promoção de muitos encontros, muitos seminários. Queremos que todos caminhem na mesma direção em busca da missão que Deus nos pede fazer. Além disso, nossas instituições diaconais, hospitalares e educacionais contribuem com o desenvolvimento da sociedade e mostram o nosso compromisso com o próximo. Primeiro, eu gostaria de citar o próprio trabalho aqui de dentro da sede sinodal. A nossa equipe de trabalho com nossas secretárias, com nosso assessor de comunicação, nosso assessor de formação, a nossa assessora coordenadora da Pastoral da Criança e Juventude, enfim, todo o trabalho que acontece aqui dentro da sede sinodal, que é um trabalho muito bonito, uma equipe que tem trabalhado junto para dar apoio às nossas comunidades e paróquias. E, segundo, quero citar os diversos setores de trabalho que nós temos, desde criança até a pessoa idosa. Setores muito bem organizados, cada um com seu conselho, com sua coordenação, gente que se reúne para dar apoio aos grupos locais, aos grupos comunitários, gente que se reúne para planejar o hoje e planejar o amanhã, gente que se reúne para trocar experiências. Nos últimos anos, temas importantes foram priorizados pelo Conselho Sinodal. O cuidado com as pessoas, o planejamento estratégico, a gestão administrativa ou financeira, a comunicação, a formação de lideranças, a edificação de comunidades, as atividades da Pastoral da Criança e Juventude e o engajamento dos setores de trabalho são alguns dos exemplos. A diretoria do Conselho Sinodal, juntamente com a parte administrativa e contábil do Sino Vaz da Jair, tem se focado bastante no trabalho da gestão administrativa do sino do como um todo. Para tanto, nós temos visitado paróquias e comunidades a fim de esclarecer às diretorias e secretarias de como devem realmente trabalhar no preenchimento correto dos documentos para que não haja uma punição no futuro por um erro involuntário de preenchimento de documento. Então, esse é o grande foco da gestão administrativa do Conselho Sinodal. Outro projeto abraçado pelas lideranças do Sino do Vale do Itajaí foi a construção da sede Sinodal, que dará mais espaço para o desenvolvimento das atividades eclesiásticas, além de abrigar as residências pastorais num único edifício, batizado de Catarina Vombora. Na pluralidade e no acolhimento de todos e todas é que o Sino do Vale de Itajaí quer seguir em frente, quer ser ISLB no contexto regional, oferecendo comunidades atrativas, inclusivas e missionárias que atuam em fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, destacando-se pelo testemunho do amor de Deus, pelo serviço em favor da dignidade humana e pelo respeito à criação. Nós pregamos como igreja de forma unitária, de forma única, a teologia da graça, da salvação por graça, que faz uma diferença enorme em nosso modo de viver em sociedade. amém. 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 Amém.